A arrecadação de impostos aumentou 18% e atingiu 181 bilhões de reais em junho. Já no primeiro semestre, o valor arrecadado superou 1 trilhão de reais. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Receita Federal. Em junho, a arrecadação de impostos e contribuições federais somou 181 bilhões de reais. O valor representa um aumento real, ou seja, descontada a inflação, de quase 18% em relação a junho de 2021. Já no acumulado do ano, a arrecadação atingiu quase 1 trilhão e 100 bilhões de reais, um acréscimo de 11% em comparação a janeiro a junho de 2021. Está ficando muito claro que apesar das nossas reduções de impostos e alíquotas e simplificação, o ritmo de crescimento mantém forte a arrecadação. Segundo a Receita Federal, os destaques da arrecadação de junho foram um aumento real de 37,4% no recolhimento do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, que juntos totalizaram uma arrecadação de 34,2 bilhões de reais. Os lucros das empresas vieram bem acima do que estava previsto e acima da arrecadação feita em bases estimadas ao longo de 2021. A geração de emprego, crescimento, a solução no Brasil é justamente perseguirmos e prosseguirmos no caminho da prosperidade.